Bem-vindos ao Washington Fora de Horas, o programa da Voz da América. Ainda continuamos a trabalhar a partir de casa porque estamos também a combater a propagação da Covid-19, esta doença provocada pelo novo coronavírus. Vamos hoje voltar a ter notícias dos países de língua portuguesa e também notícias aqui dos Estados Unidos e vamos também dar a habitual volta ao mundo com notícias. Eu sou o Avanço Miguel e estarei aqui nesta tela nos próximos 30 minutos, cerca de 30 minutos, com informação. E lá mais para o final, teremos, tal como sempre acontece, o que é trending, o que está a ser destaque na internet nesta quinta-feira, dia 4 de março de 2021, é o dia do livro. Sobre livros falaremos adiante. Começando com o que vai ser destaque nos próximos minutos, aqui nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes cancela a ascensão após alerta de violência no Capitólio. Em Angola, como tem uma notícia, a revisão pontual da Constituição pôde abranger 40 artigos, mas não afeta a eleições. E em Moçambique, Albano Carich, novo edil da cidade da Veira, toma posse amanhã. Vamos começar as notícias exatamente aqui nos Estados Unidos, onde a Câmara dos Representantes cancelou a sua sessão planeada para esta quinta-feira. Após a polícia do Capitólio alertar sobre uma possível conspiração de um grupo de milícias para atacar o edifício, uma ameaça que recordou o ataque mortal a 6 de janeiro deste ano. As autoridades disseram que extremistas da direita faziam parte de uma multidão de apoiantes do ex-presidente Donald Trump, que invadiu o Capitólio em janeiro, interrompendo a certificação formal do Congresso da vitória eleitoral do presidente Joe Biden. Quinta-feira marca a data em que alguns teóricos da conspiração de direita afirmam falsamente que Trump, derrotado por Biden na eleição de 3 de novembro, será impostado para um segundo mandato. O Departamento de Justiça acusou mais de 300 pessoas que participaram no cerco do Capitólio, no qual 5 pessoas, incluindo 1 polícia, foram mortas. Entre os detidos estavam membros de grupos de direita chamados Odd Keepers, Three Percenters e Proud Boys. Os Odd Keepers e os Three Percenters são grupos de milícias armadas. O Congresso realizou uma série de audiências sobre a rebelião e os líderes do Congresso nos próximos dias devem receber recomendações para novas medidas de segurança permanentes no Capitólio. A Câmara dos Representantes considerou Trump, a 13 de janeiro, culpado de incitar uma insurreição, focando num discurso incendiário que ele fez apoiante poucos antes da multidão corrigir para o Capitólio, embora o Senado o viesse a absorver a 13 de fevereiro. Este é o nosso Washington Foradores. Aqui na Voz da América, eu os passo também para o nosso café virtual. E neste café virtual contamos certamente com os vários comentários que nos trazem enquanto tomamos o café ou água quente. É difícil descobrir o que vai nas nossas chaves, mas não é verdade. Temos aqui a saudação do amado Iqbal Daoud, que está, tal como sempre ele faz, está na sua cidade de Kilimane, ali no centro de Moçambique, e diz alô Kilimane, alô Voa, alô Moçambique, alô Mamad, com a continuação de bom trabalho. O Leite Gouveia Leite, logado, diz que está logado, logo está a seguir o Washington Foradores, a partir de Moçambique, enquanto que o Sebastião Domingos Simão diz bom dia companheiros, já está ligado ao programa da Voz da América, a partir de Lisboa. Paz, paz, paz para o mundo inteiro. Boa quinta-feira, abençoado. E bem haja. Estamos no nosso café virtual. Antes de continuarmos, vamos para as notícias, aliás, vamos para as notícias de Angola. e vou tomar um café depois. Ainda pode ser água. Por notícias de Angola, que dão conta que a revisão da Constituição da República, proposta pelo presidente angolano, deve abarcar 40 artigos da Lei Magna, e visa adaptar a legislação aos novos desafios. O ministro do Estado e chefe da Casa Civil do presidente da República, dão Dalmeida, esclareceu que a proposta já é entregue ao Parlamento, além do relacionamento entre o Executivo e a Assembleia Nacional, aborda direitos fundamentais e políticos, onde o reforço institucional se faz necessário, e particularmente no que respeita ao relacionamento institucional entre a Assembleia da República e o presidente da República, que é construída uma proposta de alteração da Constituição, e nesta perspectiva que podemos falar em 40 artigos, disse o ministro da Casa de Estado e chefe da Casa Civil, Adão de Almeida. Almeida defendeu, no entanto, que esta alteração não impede que sejam realizadas as eleições gerais previstas para 2022, e nas suas palavras, não vejo como é que uma revisão possa impedir a realização de eleições. Palavras de Adão de Almeida. Mais detalhes sobre esta notícia, na página da internet da Voz da América, www.veuaportuguês.com. Estas notícias, tal como este espaço que é o Washington Fora Dórias, estão disponíveis aqui, nesta plataforma Facebook, mas também no YouTube da Voz da América, e para ter as notícias da Voz da América, em todas as plataformas, pode apenas, ou melhor, deve apenas, escrever VOA Português. Voa Português, tudo junto, e depois, aí, vai ter as notícias que nós produzimos a partir de Washington, D.C., contando com uma vasta rede de colaboradores em Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Brasil, e também da nossa redação central, ali em Washington, D.C. Em Angola, também, a Polícia Nacional da UILA, diz que quer fazer da província uma referência em matéria de segurança pública, inserido entre as regiões mais populosas do país, com perto de 3 milhões de habitantes, UILA se confronta com o problema de rácio entre o número da polícia, de polícias por cidadãos, que, nesta altura, está de 1 polícia para 1 mil pessoas, ou seja, a província tem apenas 3 mil efetivos. Para contropor esta aparente contradição e atingir a meta de se tornar referência na segurança pública, o comandante provincial da Polícia Nacional, o subcomissário Divaldo Martins, definiu que o presente ano será a criação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, com intervenção de vários atores sociais. Divaldo Martins sabe que a polícia, por si só, não consegue acudir o problema no combate à criminalidade, mas tem esta ambição de colocar a polícia da sua província como das melhores, como referência no país. Este é um dos tópicos que iremos destacar quando forem 18 horas de Angola, quando começar o nosso programa de rádio, 18 horas de Angola, 19 horas em Moçambique, 17 horas na Guiné-Bissau e Santo Meio-Príncipe e 4 e meia da tarde em Cabo Verde. Para ter o acesso ao nosso programa de rádio na internet, basta www.voportuguês.com e no lado direito do seu computador aparecerá uma janela que diz emissão em direto e basta clicar terá aí a sua emissão. Isto, nos casos em que não pode nos escutar em ondas curtas, onda média ou mesmo através dos nossos parceiros nos países que lhe transmitem o programa Vespertino da Voz da América. Continuando em Angola, reporta-se que o empresário luso-angolano Carlos São Vicente e o filho Ivo São Vicente irão acompanhar de perto a Assembleia Geral do Banco Standard Bank e prometem ter o seu recurso, colocar o seu recurso aos tribunais para assegurar os seus direitos. Isto, porque o Standard Bank convocou para 29 deste mês uma Assembleia Geral que é extraordinária que inclui na Ordem de Trabalhos a renovação da distribuição dos dois administradores não executivos com justa causa e o Banco invoca a incapacidade por impedimento e por falta de idoneidade. Tal como o repórter no caso de Carlos São Vicente detido de setembro em Luanda por suspetas de crimes econômicos e financeiros, pode-se também juntar outros argumentos como fundamentos para renovar a decisão anterior tomada pela Assembleia Geral do Banco que neste caso seria a impossibilidade física. Recordar que Carlos São Vicente que está na estrutura acionista do Standard Bank em Angola encontra-se detido no seu país e enfrenta uma acusação de corrupção isto é Angola. Antes de passarmos para notícias de Moçambique vamos ver o que é que os nossos amigos aqui no Facebook dizem em termos de comentários temos o Rodrigo Rodrigo Walter que está a seguir a partir de Ceará no Brasil Fortaleza Gemissis Cicis está no Timor-Leste Timor-Leste um país onde falamos a mesma língua temos tido nos últimos poucas notícias o que é que está a acontecer aí por Timor Gemissis Cicis pode também partilhar através do WhatsApp da Voz América e também através do message aqui do Facebook da Voz América aí poderemos também ter acesso a mais contatos de São Tomé e Príncipe a Tina Sousa diz boa tarde Voz América e coloca ali a bandeira do Reino Unido ela está na Inglaterra o Gustavo não mora segue o Washington Foradores a partir de Maputo Moçambique voltamos às notícias exatamente notícias que têm a ver com aqueles lados do Índico Albano Cariz António do Movimento Democrático de Moçambique é o novo presidente do Conselho Municipal da Beira e toma posse amanhã sexta-feira dia 5 Cariz confirmado ao cargo pela Assembleia Municipal da Beira na segunda sessão extraordinária vai substituir David Simão que morreu em finais de fevereiro vítima de doença de acordo com a legislação moçambicana em caso de vacatura desta natureza ocupa o cargo o membro imediatamente a seguir ao líder da lista vencedora das eleições sucede que José Domingos secretário-geral do MDM é o nome que seguia Simão mas perdeu o direito de substituí-lo em virtude de ser deputado na Assembleia da República há mais de um ano Cariz sendo o terceiro analista fica no cargo até a indicação Albano Cariz era vereador para a área de construção e urbanização no município de Beira após a confirmação pela Assembleia Municipal Cariz disse a imprensa da sua cidade que é Beira que quer a colaboração de todos os cidadinos para imortalizar e dar continuidade ao trabalho de David Simango que inclui a criação de uma cidade resiliente Albano Cariz 50 anos de idade natural de Sofala Sofala que é a província onde Beira é a capital foi tal como David Simango membro da Renamo ele vai iniciar a gestão da cidade uma cidade que debate-se com vários problemas sendo um dos problemas um que a Beira não pode controlar esta questão das situações climáticas a Beira foi devastada nos últimos tempos por ciclones e ainda procura a recuperação outra notícia de Moçambique na quarta-feira que foi ontem uma juíza norte-americana anulou uma oferta para a ampliação do âmbito de uma ação civil da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos que acusa a mineradora a Rio Tinto de fraude no seu negócio de carvão em Moçambique revela o processo judicial a SEC entrou como a ação contra a Rio Tinto em 2017 com alegações de que ela havia ocultado de forma fraudulenta a queda no valor do negócio de carvão a Rio Tinto adquiriu a Riversdale por 3.7 mil milhões de dólares em 2011 com a premissa de que seria capaz de embarcar 30 milhões de carvão por ano a partir do Isambese e transportar entre 12 a 15 milhões de carvão por ano para os vários portos mas não conseguiu obter aprovações do governo e descobriu que o recurso era menor do que o esperado e ainda assim reuniu mais de 5 mil milhões de dólares em 2012 antes de enfraquecer os ativos uma vez que os preços do carvão caíram no ano seguinte quando o presidente executivo Tom Albanese deixou a companhia os réus Rio Tinto Rio Tinto PLC Albanese e o ex-diretor financeiro Guy Elliott argumentaram que os estudos não estavam concluídos no momento em que o capital da empresa foi elevado na decisão de 2019 a juíza distrital Annalisa Torres em Nova Iorque disse que o regulador pode perseguir algumas limitações no seu processo de outubro de 2017 mas reduziu a principal reclamação da fraude contra Rio Tinto e Albanese para se concentrar nas declarações do ex-presidente sobre as perspectivas de crescimento de Moçambique carvão este que é de Moatiz ali na província de Tete centro de Moçambique última de Moçambique o presidente da república Felipe Nunes vai dirigir-se ao país nesta quinta-feira pelas 19 horas locais no contexto da situação da pandemia Covid-19 até este momento Moçambique tem um acumulado de 60.395 casos positivos da Covid-19 o número de mortos situa-se em 688 é entre os países africanos de língua portuguesa o que tem mais número de mortos países com demografias diferentes Moçambique tem 30 milhões de habitantes o presidente da república conversou com o representante de setor desportivo para debater a situação do coronavírus e sublinhou no tal encontro na cidade de realização de testes de controle da doença em diferentes modalidades para já as equipas que participam no Moçambola que é o campeonato nacional de Moçambique podem treinar mas não há jogos de Moçambique para São Tomé e Príncipe onde o nosso correspondente Oscar Mideiros vai apresentar hoje na nossa emissão de rádio uma peça que tem a ver com a queda de visitas no Museu Nacional do país isto por conta da Covid-19 o Museu Nacional de São Tomé e Príncipe perdeu nos últimos 11 meses mais de 80% de receitas devido à pandemia da Covid-19 a manutenção das salas e exposições que retratam os mais de 500 anos da história do país está cada vez mais comprometida os funcionários dizem ter saudades do tempo não muito logico é que diariamente procuriam dezenas de vezes as três salas de exposição do Museu Nacional de São Tomé e Príncipe rodeados de turistas por conta da Covid-19 o museu recebe poucas pessoas o turismo está totalmente paralisado em todo o mundo vamos ter mais detalhes sobre esta notícia dentro de algumas horas na nossa página da internet mas também na nossa emissão de rádio a partir das 17 horas de São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau antes de passarmos para outras notícias de outras partes do mundo vamos agora espreitar o que é que dizem os nossos amigos aqui na interatividade no Facebook vamos começar vamos começar dali vamos começar já havíamos conversado com o Gustavo Lomborra que segue em Maputo o Hermito Diniz Combane diz saudações ele segue este nosso Washington fora de horas a partir de Nampula a província que é tida como a capital do norte de Moçambique como é que está a situação da Covid-19 a nossa correspondente Adina Sualler tem reportado que esta questão esta questão da prevenção dos cuidados do uso da máscara não é muito respeitado como é que é o olhar do Hermito Combane vamos agora a Luanda Angola Bernabé Caveira a questão é a mesma o nosso correspondente os nossos correspondentes entre os quais o Cope Mocuta tem também reportado situações de alguma desobediência em alguns casos as pessoas não colocam as máscaras mas devemos dizer que as máscaras são importantes para a prevenção da Covid-19 o que é que está a bater aí na banda Bernabé Caveira Zacarias Wadiama Moé também está em Luanda a seguir o Washington Foradoras tal como também faz o Saquid Pereira mas este não está em Luanda está é Moxico Angola e o Narciso Miguel diz uma coisa que já falamos aqui diz que o Presidente da República irá dirigir-se à nação para mais uma atualização no contexto da Covid-19 Narciso Miguel não é coincidência de nome calha que este é também filho de meus pais logo meu irmão João Zacarias Benjamim segue Washington Foradoras a partir da cidade da Beira em Moçambique diz que os beirenses estão de parabéns pela nomeação do novo Edil o Albano Cariz que toma posse amanhã e deseja muita força ao senhor Albano Cariz Edris Pereira Esmuido está em Climane na Zambésia e também segue este Washington Foradoras vamos para notícias de outras partes do mundo breves notícias de outras partes do mundo na França um tribunal absorveu hoje o ex-primeiro-ministro Eduard Ballot de acusações de corrupção depois dele receber ou melhor ser acusado de receber luvas suborno de uma cor de armas mas condenou o seu ex-ministro da Defesa Ballot de 91 anos de idade declarado inocente no chamado caso Karachi pelo Tribunal de Justiça da República que julga ex-ministros por supostas violações cometidas durante o mandato o seu ex-ministro da Defesa François Leita foi condenado por complicidade no uso indivíduo de bens recebeu uma pena suspensa de 12 anos de prisão e uma multa de 120 mil dólares americanos nenhum dos dois compareceu ao Tribunal para o veredito a China deve publicar o seu forte desempenho econômico durante a pandemia revelar metas de longo prazo para a sua economia na reunião anual da sua legislatura cerimonial que começa sexta-feira em Pequim a capital 3 mil delegados participaram na sessão do Congresso Nacional do Povo e na reunião paralela do órgão consultivo político os quais terminam obedecendo protocolos rígidos de coronavírus apenas a imprensa de Pequim pode cobrir os eventos por outro lado a China prepara a comemoração dos 100 anos do Partido Comunista e destaca a forma como conteve a propagação do coronavírus que levou a uma rápida recuperação econômica recordar que a China onde o novo coronavírus emergiu pela primeira vez foi a única grande economia do mundo a experimentar crescimento em 2020 enquanto a economia dos Estados Unidos encolheu 3.5% a da China cresceu 2.3% em outras notícias a responsável pelo Secretário dos Direitos Humanos da ONU disse hoje que o seu departamento corroborou graves violações que poderiam equivaler a crimes de guerra e crimes contra a humanidade na região de Tigray na Etiópia incluindo por tropas da Eritreia Michel Bachelet destacou a necessidade urgente de uma investigação independente sobre a situação em Tigray abalada por meses de combate as violações segundo o escritório da ONU foram cometidas por múltiplos atores no conflito incluindo a Esforça de Defesa Nacional da Etiópia na página www.vaportuguês mais detalhes sobre esta notícia e outras que ajudam a compreender a situação no Tigray Etiópia na véspera da sua viagem ao Iraque o Papa Francisco líder da Igreja Católica homenageou na quinta-feira aqueles que sofreram anos de violência dizendo que vai como um peregrino da paz numa mensagem de vídeo o Papa Francisco ofereceu a sua mão a irmãos e irmãs de outras religiões mas também destacou o alto preço pago pelas comunidades cristais do Iraque dizendo que houve muitos mártires e o Ruanda tornou-se o primeiro país do continente africano a receber a vacina contra o coronavírus da Pfizer-BioNTech com a entrega de cerca de 100 mil doses o Ruanda recebeu 240 mil doses da vacina AstraZeneca no início de quarta-feira uma primeira entrega como parte da iniciativa COVAX um dispositivo que visa fornecer vacinas anti-Covid a países de baixa renda o Ruanda começou a vacinar os grupos mais expostos como profissionais de saúde em fevereiro após obter mil doses da vacina no laboratório americano Modena o país planeia vacinar 30% da sua população este ano e 60% até o final de 2022 é um país que registrou até agora 19.100 casos e 265 mortes o presidente do Sudão Salvador Kier ordenou a suspensão de uma companhia aérea depois de um dos aviões caíram neste país matando as 10 pessoas a bordo incluindo dois pilotos vamos nesta emissão ao que é trending na internet sem antes ver o que é que os nossos amigos dizem em termos de comentários um movimento estranho aqui a sabotar o meu trabalho mas já resolvi é o meu ratinho do computador o Cláudio Tavares está em Luanda abraço para todos Helio Raiz em sintonia em Tete sete de Moçambique e o Ailton Correias diz que está a ver o Washington fora de horas a partir de Santa Catarina no sul do Brasil neste momento diz ele que são as horas faz sol 27 graus aqui em Washington faz muito frio vamos agora para o que é vamos agora para o que é trending aqui nas redes no website da Voz da América o artigo que está a chamar a atenção dos leitores é poética a reclamação do Ministro da Saúde relativa ao curso da medicina privada dizem analistas moçambicanos o Ministro da Saúde de Moçambique Armando Tiago defende a aproximação dos preços praticados na prestação de cuidados médicos nos setores público e privado porque a população está a reclamar mas analistas dizem que esta é uma reclamação poética porque ele é que autoriza e monitora as atividades de empresas privadas de saúde o título da notícia na página da Voz é assim é poética a reclamação do Ministro da Saúde relativa ao custo da medicina privada dizem analistas e temos também a pergunta do dia esta manhã colocamos a seguinte pergunta nas redes sociais em Angola os partidos de não posição acusam o MPLA no poder de querer mexer na Constituição em véspera de eleições para tirar vantagem nas urnas qual a sua opinião sobre a proposta do MPLA em Angola neste caso evidente algumas respostas Zola Mendes Jura diz isto está a cheirar mal isto mostra claramente que o partido no poder não tem um programa de governação estável durante o mandato de João Lourenço nunca ouvimos falar da revisão do CRA ou seja ele sempre recusou a revisão do CRA se for o caso será mais mentido de beneficiar os mesmos de sempre Viegas Pacassa diz que o MPLA não pensa em nada que não lhe beneficie poderá ser um presente envenenado o Pool Earth diz que a oposição em Angola está desorganizada nem tem norte além de serem tribalistas não conseguem fazer nada são homens dos bons dos bônus e lexos só se preocupam com outros quando o combo falha quando o dinheiro desaparece Angola Saúde em Foco esta semana teremos a doutora Nádia Camate que vai falar sobre as questões da saúde da mulher não apenas porque o mês da mulher porque a questão da saúde da mulher é uma questão de melhor que a avó e os seus parceiros de saúde levam muito a sério quem seríamos nós sem as nossas mãos no Twitter um dos nomes mais populares a esta hora é de Vanessa Bryant a viúva do basquetbolista Cobb Bryant falou de como se está a reerguer passado um ano da morte do seu marido e filha Gianna numa entrevista para a série da revista People Women Changing the World as Mulheres a Mudar o Mundo Vanessa Bryant conta que as suas filhas lhe dão força ela está a refazer a sua vida com as filhas Natália de 18 anos Bianca de 4 e Capri de 20 meses continuando de onde Cobb parou Bryant assumiu a liderança da Greenwich Studios empresa de multimídia que o basquetbolista tinha relativando 5 projetos criativos e inacabados ela também lançou a organização sem fins lucrativos de Cobb Mamba e Mambacita Sport Foundation em homenagem ao pai e filha a instituição de caridade oferece oportunidades iguais para atletas marginalizados uma visão de longa data de Cobb Vanessa Bryant fala de como tenta encontrar luz na escuridão e de como o luto é um misto de emoções confusas ela deixa um recado a morte é uma garantia para todos mas viver o resto do teu dia não é encontra a tua motivação noutras linhas no Google o nome de Megan Markle é dos tópicos mais populares nesta quinta-feira como a Voz da América mencionou ontem citando o maior britânico de Times a duquesa de Sussex foi acusada de bullying contra assessores do Palácio Real Britânico os assessores reais responderam a duquesa de Sussex antes da sua entrevista para a televisão com a Oprah Winfrey revelando que ela enfrentou uma queixa de intimidação feita por um dos seus conselheiros mais próximos durante o seu tempo no Palácio de Kensington escreve o jornal de Times entretanto CBS lançou mais uma certa entrevista com a Oprah Winfrey em que Megan Markle a duquesa de Sussex acusa o Palácio de perpetuar mentiras sobre ela e seu marido o príncipe Harry poucas horas depois que o Palácio de Buckingham anunciou estar a investigar acusações sobre Megan supostamente intimidar assistentes uma questão que pode também acompanhar na nossa página de entretenimento aliás na Voz da América depois de ver tudo sobre política lá mais para baixo na nossa página tem uma coluna que diz entretenimento aí tem todas as tricas que tem a ver com entretenimento e tem o nosso principal programa de entretenimento que é a Passadeira Vermelha e aí pode ver o que anda no mundo do entretenimento e assim amigos chegamos já ao final deste nosso de uma família que também tem outros artistas a Ana Juliana ou Osório cantou em outros tempos perde a vida muito jovem um dos progressores do circuito jazz foi da Escola de Música da Rádio Moçambique fez parte da Orquestra Juvenil da Rádio Moçambique depois o Ticket perde a vida muito jovem deixa o seu legado para a música fui mais um Washington fora da hora eu sou o Márcio Miguel até a próxima Tchau